Vai! Nos braços de uma morena quase morro, belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No canto e um da sala, um raio do velho e um volume Cheiro, chega véia, chega véia, vamos quebrar tudo, minha véia Vai! Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, a forte caçador Aí sim, hein? Que tentação Minha morena me invejando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Eita, morena, é o cachaceiro, vai cachaceiro, cadê a cachaça? Cadê a cachaça? Põe na cabeça, põe na cabeça e vem Ela é minha velha cela Ao lado do meu velho, a forte caçador Que tentação Minha morena me invejando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Olha o cachaceiro aqui com a cachaça de infinis, vai Olha o jeito dele aí, ó Isso aqui não bebe não, viu, morena? Tu vai dançar comigo, vai lá que tu vai agora cantar a Marília Cerveja e uma viola Um copo de cachaca E uma meia me dando a balança Fotografando meus cachaça, olha o cachaceiro com ciúmes Lua esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da casa, nós vamos cantar nós dois, já já um forró Ao lado do meu velho, ó, um pisando que você sabe, viu? Olha lá Que tentação Minha morena me invejando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meus cenários de amor Pega, só quem sabe é que eu tô com a perdição Eu vou chamar essa morena Morena, vamos plantar o barulho, zapizar, vai pegar teu cinto Para aí, para aí É agora, é agora, nós dois Fica ali, cachaceiro, tô cantando a Marra Morena Fica ali agora Ei, gente, quem puder ajudar na caixinha, hein, gente, ó Moreninha, vem Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem porra de verdade, vai, galera Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem porra de verdade, vai, galera, ouvir, ó Galera do interior É porra, bora tomar uma, bora beber boa Galera do interior É porra, respeita a PT, que pra curtir não tem rote Galera do interior É porra, bora tomar uma, bora beber boa Galera do interior É porra, respeita a PT, que pra curtir não tem rote Galera do interior É alemão do apisadinho É de Fortaleza, cara Vem, Moreninha, vem, Moreninha, vem, Moreninha, que eu sou feio de jeito, não é um gordo não Vai, galera Tem gente que fica à vontade, aqui é o interior Erra de jeito, hein, cala minha caixinha Tem seu valor Com a gente não tem besteira, te chama na pressão Tem porra, vai, galera, vai Tem gente que fica à vontade, aqui é o interior Vai, galera, vai, minha velha, vai, minha velha E tem seu valor Com a gente não tem besteira, te chama na pressão Tem porra de verdade, vai, galera, ouvir, vai, vai Galera do interior É porra, porra, tomar um, vai, porra, cadê a graxinha Galera do interior É porra, vai, vai, vai Vai, minha velha, vai Galera do interior É porra, porra, tomar uma Bora beber, bora Galera do interior É porra, respeita a PT, que pra curtir não tem rote Chope, chope É de Fortaleza Vem, morena, lança aqui, chega Chega, mulher, lança aqui, eu sou feio, mas não morro não Chega Vem, mais uma, mais uma, mais uma Eita, treino Direito não tem não, mas paixão tem com força, viu Bora, morena, bora, bora Mais uma, mais uma, mais uma Vai, meu filho, vai, vai, vai Boa Pera aí, é tanto medo de que, mulher Eu sou feio, mas não morro não, viu Vou te dar porra, eu sou feio, mas morro não Vai, vai Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O bota mágico, todo porra pesado Logo, percebi, chamei ela pra sair Tu aceitou o conflito, a gente foi, caiu na sala Abra de mim, fiquei meio impressionado Fui no banheiro, por nada, a minha senhora sumiu Foi pro trampo lá, sumiu com o Ricardão Vai, vai galera Ba rocheira Lão do dedo Pode ir pra ir lá Boa, vem galera Boa, vai galera Ba rocheira Rão do dedo Vem Priscila, vem Priscila Vem Priscila Vem Priscila Que mulher vai candidato Vem Priscila Vem Priscila, não sabe que você vai dançar mais que marido agora Vagabundo Vem Priscila Que mulher vai candidato Vem Priscila Que mulher vai candidato Vagabundo Vem Priscila Vem Priscila Dig desejo Que mulher vai candle Brincadeira If Fliscila Vem Priscila 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 Traz uma pra beber lá, traz uma cachaça pra beber lá, o calor tá demais. Tem coragem pra dar um bom bebê? Vem cá, gente, foi, caiu na barra. Vem cá, vem, com meio impressionado. Fui no banheiro, a dona dela sumiu. Quando um cunho, outro cara, não sei o que, mas lá tá lindo. Vai, né, 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 né. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Rigo e ela pode igual do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. O jeito que puder ajudar na minha caixinha. O coração que é vagabundo, vagabundo. Ei, vamos fazer, eu vou na barra, vocês dois, eu sou, vou na barra, vou na barra. Tem coragem, tem coragem. Obrigado, meu Deus, eu abençoe, obrigado. Gente, cuidado, eu vou na barra da minha caixinha, Deus, eu abençoe, viu. Coração, valeu, gente. Valeu, vou na barra, vou na barra, vocês dois, eu sou, vou na barra. Vou na barra, vocês, quem puder ajudar eu na minha caixinha, viu. Ó, 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 ó. O ó é mais caro que é caixinha. Ó, valeu, mais sucesso, ó, vindo. Quem gostou, bate palma aí, gente. Quem gostou, obrigado, Deus abençoe. Ó, meu amigo, muito obrigado pela sua alegria, viu. Obrigado de coração. Você também, meu querido. Fica aí.